Palavras. Poucos falaram pouco, muitos falaram muito. Demais falaram demais. Houve muito comentário. Ninguém disse o necessário. Uns relataram, rodas, debateram, fizeram propostas, criaram perguntas e deram respostas. Saiu no diário, no noticiário, mas não saiu o necessário. Conselhos deram conselhos. Inventaram conceitos, elaboraram medidas. Juntas, sem rumo, se juntaram para juntas achar um prumo, encontrar saída. Teve até glossário, mas ninguém disse o necessário. Associados se fizeram sócios em ideias criativas. Diretores insinuaram direção, fizeram tentativas, mandaram até emissário, que não disse o necessário. O relator relatou. O de perto garantiu, de longe explicou. O de lado declarou e apresentou o sumário, mas não afirmou o necessário. O homem salientou, elaborou o breviário. Sua mulher sussurrou e voltou para o calvário. O trabalhador protestou, reclamou do salário. O louco gritou, chorou solidário. Ninguém disse o que realmente era necessário. O usuário, o mutuário, o bancário, o celibatário, o falsário, o mandatário, o milionário, o operário. Ninguém disse o necessário. Ninguém sequer sabia que havia algo necessário.